Bem-vindo, família. Bem-vindo ao meu hospício totalmente escuro. Ok, clarinha um pouquinho meu hospício, só que ainda não bastante. Já volto de novo. Eu acho que agora meu hospício tá bem clarinho. Então vamos lá, mano. Negócio seguinte, vamos pegar minhas trocas aqui. Muito obrigado, galera. Todo mundo, todo mundo de verdade que tá me ajudando com o Goloso, mano. Muito, muito, muito. Muito obrigado de verdade. Vocês são fodas demais, fodas demais. Ontem na live eu consegui quase mil do Goloso, tá ligado? Então a galera é muito incrível, muito incrível de verdade. Mas hoje eu vim devolver um pouco do favor que vocês me fazem toda vez que eu tô precisando, mano. Vocês são foda, vocês são me chamando pessoas, vocês ajudando nas metas e, cara, vocês são muito incríveis, muito incríveis de verdade. Meu casacinho pra dentro, ó. Coisa estranha. Bora, mano. Então o negócio é o seguinte, mano. Corrida Heróica. Começou a Corrida Heróica e aqui nós estamos. Cara, só tem uma pessoa correndo na minha corrida. Eu tô maravilhado com isso. Eu tô maravilhado com isso. Rapaziada, vamos começar com as dicas. Primeira dica que eu tenho pra fazer, eu vou falar pra vocês também. Eu vou fazer e vou falar. Então é o seguinte, essa dica daqui é super supimpa. Super supimpa, tá ligado? É, você basicamente, você vai jogar 30 segundos em todas as comidas. É isso, é isso, é isso, é isso, tá ligado? 30 segundos em toda a comidinha aqui. Suave, suave, toda, toda, toda. E rapaziada, você vai usar isso do começo ao fim da corrida. É, volta 29, 28, comida de 30 segundos. Sempre que tiver comida como missão, põe 30 segundos, que eu juro pra vocês que isso vai dar muito resultado. Cara, isso vai dar muito resultado, mano, muito resultado. Você pode pensar, pô, MT, mas a comida de 30 segundos, eu fico clicando nela pra coletar e não vem comida de jeito nenhum, cara. Pô, mano, o que que tá acontecendo, tá ligado? Mas tem gente que pensa, tem gente que é imediatista. Acha que vai botar comida de 30 segundos e vai conseguir 15 pontos a cada coleta. Não, mano, você vai botar comida de 15 segundos e vai conseguir 1, 3 pontos a cada coleta, tá ligado? Só que você pode fazer de 1 em 1 minuto. Então é muito mais simples do que você botar de 3 em 3 horas e de 15 fazendas, 14 fazendas, dependendo do seu nível, você conseguir 7 pontos, tá ligado? 37 horas pra 7 pontos, tá ligado? Então não faz sentido. Aqui, em alguns minutos, eu consigo todos os meus pontinhos, tá ligado? É bem simples, ó. Mano, vai demorar pra vir. Aqui, ó, veio 1, veio 1, tá ligado? Não é pra vir aos montes, não é pra vir aos montes, tá ligado? Não é pra vir aos montes. Não é assim que funciona, tá ligado? Não é assim que funciona aqui, ó. Veio mais 1, tá ligado? Até liberou mais um negócio aqui. Vamos pegar esse negócio que liberou. É a Maraúda, Inverno Estelar. Legal, eu gostei. Daqui a pouco eu libero esse daqui, ó. Caraca, mano, eu não consegui. Caraca, tá vindo 200 corrompidos do tempo. Caraca, mano, ó. É, não vem, né? Eu não vou conseguir 200 corrompidos do tempo nem ferrando. Nem ferrando eu consigo, cara. Vou ser sincero. Nem ferrando eu consigo. Nem ferrando eu consigo. Nem ferrando eu consigo. É, não vou conseguir de jeito nenhum. Cara, se alguém conseguir, guarda a esfera do corrompido do tempo pra mim. Eu vou querer trocar dele, mano. Eu vou querer trocar dele mais pra frente. Pronto. Completamos uma das missões. Coletar comida. Alimentar dragões é o mais simples que existe, né? Até porque é só você alimentar qualquer coisa. É sobre, né? É sobre. Pega um dragão de nível baixo. Pega um dragão de nível baixo. Sempre recomendo que o dragão tenha nível baixo. Por quê? Você vai gastar menos comida, né? Você vai gastar menos comida. Aqui, ó. Nível 14. Pronto. Completei minha missão. Suave. Completei minha missãozinha. Ah, não. Essa daqui tem uma trava de 5 minutos. Então eu vou gastar gemas. E aqui, essa missão daqui, cara, de batalha. Olha só. Essa missão daqui, ela dá problema mais pra frente. Ela começa, se eu não me engano, com 15 minutos de delay. 15 minutinhos de delay. Você fica 15 minutos pra poder fazer outra missão. Com o tempo, esses 15 minutos passam pra 3 minutos. E depois, pra mais minutos. Mais minutos. Mais minutos. Mais minutos. Mais minutos. Mais minutos. Cada vez subindo, assim, o tempo que é necessário, tá ligado? Então, mano. Se eu tiver que dizer pra vocês. Essa missão daqui. É uma das que você tem que usar inteligência. Certa parte dela. Quando ela passar pra 1 hora e 20. Você vai ver que 1 hora. Ela vai chegar a 1 hora e 20 de delay. 1 hora e 20 a cada missão. Cada batalha. Você vai notar que quando passar de 20 minutos. Quando entrar nas 1 hora. 59 minutos. Você vai conseguir gastar uma quantidade pequena de gemas. Vale a pena gastar aquela quantidade. Ou se não. Quando for muito. Guarda seu giro. Guarda seu giro. Que vai te ajudar bastante. Nessa missão daqui. É uma das missões mais simples. De você acabar completando ao todo. Na corrida heróica. Tá ligado? 20 joias. Alimentar o dragão de novo. Só que eu vou pular. Daqui a pouco eu continuo a minha corrida. Eu vou ajudar a de vocês agora. Mano. Basicamente. Na missão de chocar. A missão de chocar é simples. É só chocar o dragão terra. Mano. Choca o dragão terra. E outra dica que eu tenho muito boa pra dar pra vocês. É deixar tudo junto. Você pode ver. Aqui tem um monte de procriação. Juntinho. Eu vou até colocar aqui terra mais terra. Vou colocar terra mais terra. Porque é assim que você vai passar na missão de procriar. Não ponha terrinhas com estrela. Por favor. Não ponha terrinha com estrela. Senão vai dar ruim. Tô te falando. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Eu tô falando. Aqui mano. Simples. Pode tirar o outro daqui de perto também. Né. Pra evitar. Só pra dar aquela evitada. Porque. Se tiver coisa perto. Ele vai levar você pra aquela coisa perto. É certo. É certo. Ele vai levar você pra aquela coisa certa. Então. Deixa só o habitat que você quer que ele te leve pra perto. Tá ligado. Então aqui. Pronto. Chocar. Você choca a terrinha. Fica chocando a terrinha igual maluco. E procriar mano. Você também procria a terrinha. Tá ligado. Procria o dragão da terra mano. Confia em mim que vai dar certo. Pô. Emite o dragão da terra 20 vezes não vem ponto mano. É assim. É assim. Tem um vídeo aqui no canal chamado corrida automática. Dá uma olhada na corrida automática. Tipo aquela vizinha de estrelas. Caso automática. É isso. Tá ligado. Então você vai ficar chocando a terrinha. Vai ficar procriando a terrinha. Chocando a terrinha pra completar a missão. Confia em mim que vem. Confia em mim que vem. Alimentar. Vocês já viram que é simples né. Você tem aquele... Ah é. Não põe a terrinha com estrela. Senão vai ter terra formada dois chifros. Você vai ficar com... Vai ficar abarrotado disso. E esses terrinhas daqui mano. Que você tá chocando. Enche uma ilha dele mano. Enche uma ilha só de terra. Pra você ter ouro pra coletar. Mano. Não é fácil ter ouro. Não é fácil ter habitat completo de ouro. Quando você é nível baixo. Então. É enchendo sua ilha de habitat de terra pequeno. E alimentando de terrinha até nível 15. Toda vez que você abrir o jogo. Esse habitat vai tá cheio de ouro. Vai tá com ouro saltitano. E o ouro saltitano. É um dos únicos que dá ponto. Na missão de ouro. Se o ouro não tivesse saltitano. Como completamente feito. Então mano. É isso. Tá ligado. Não vai dar ponto. Então terrinha ajuda muito. Nesse quesito também. Cara que terrinha. É divino. É divino. Alimentar. Vocês já pegaram né. Que alimentar é nível baixo. Alimenta dragão nível baixo. Pra poder ficar mais simples. Tá ligado. De você não gastar muita comida aqui ó. Pronto. Fechei a missão antes do nível 9. Quase não gastei comida nenhuma. E tá suave. Aqui como eu falei pra vocês. Coletar ouro. Só o ouro completo. Conta facilmente. Pra missão. Tá ligado. Se não for o ouro completo. Eles ficam de graça. E. Pra poder pegar comida. É só botar 30 segundos. E ficar repetindo. A dose. Várias e várias e várias vezes. Mano. Liga. Liga é complicado né. Liga é complicado. Eu poder te ajudar. Porque você tem que ser. Você tem que ter o dragão. Tá ligado. Se você não tiver o dragão. A única coisa que eu recomendo pra vocês. É comprar o giro grátis. O giro grátis. Não. Comprar não. Pelo amor de Deus. Guarda ele. Pra usar na liga. Se você não consegue passar da liga. Mas se você não consegue passar da liga. Quer dizer que você é nível baixo. Então a chance dos seus oponentes. Não passarem da volta 7. Até a 10. É bem simples. E essa corrida tá muito fácil. Se você chegar na volta 15. Tá ligado. Usa essas dicas que eu tô dando. Cara. Que você vai chegar na volta 15. Muito fácil. Muito. 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 Muito fácil. Muito fácil cara. Te juro. Te juro. Te juro. Então vamos recopilar. Choca a terrinha. Procria a terrinha. Alimenta a terrinha nível 1. Enche uma ilha de habitats de terra. Com um monte de terrinha. Produzendo ouro o tempo todo. Perfeito. Isso. Você já fechou. Faz comida de 30 segundos. Cara. Tá lindo. Gasta gemas. Só mais pra frente. Quando aquela batalha. Que o jogo te dá. Na corrida heróica. Começar a ser de 1 hora e 20. E 1 hora e 20. Aí você tá liberado. Em gastar gemas. Mas. Tem que gastar com inteligência. Após. As 20 minutos. Começar as 1 hora. E ficar mais barato. Aí sim você pode gastar. Última missão dessa daí. Essa última missão. Sempre tem uma. Cronometragem gigantesca. São muitas e muitas horas. Pra poder terminar. Vale a pena gastar 3 jogos. Pra fechar. Vale muito. Vale muito mano. Guarda seu giro. Pra usar com sabedoria. Batalha. Clique errado. Missão de procriar. Também valioso do giro. Eu odeio missão de procriar. Ainda mais quando começam a pedir 14 procriar. 15 procriar. É bizarro. Então eu sempre tô gastando. Mano. Você pode ver aqui ó. Já quase completei a missão. Somente com comida de 30 segundos. Com firminho. Já ganhei mais Corredorca do que eu tenho cabelo na cabeça. E é sobre isso. Lembrando família. Começando todos os eventos. E vendo a Corredorca. Tá supimpa demais mano. Então eu espero que todos vocês consigam um bom farm aqui cara. De verdade. Espero que todo mundo consiga um bom farm. E tenha suas sonhadas 200 Coringas Heróicas. Vou ficando por aqui. Faltou alguma coisa. Comenta aí embaixo. Que eu dou aquele fixado no seu comentário. Tem que ser um comentário inteligente. E vamos terminar jogando aquela batalha de liga. É isso cara. Gostei demais. Gostei demais. Daqui a pouco sai o vídeo desse monstro aqui. Do Armageddon. Testei com tudo. Ah não consigo dar o reinício. Que droga. Testei com tudo mano. Ai tá lindo. Lindo 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 mano. Se eu tiver que dizer pra vocês. Isso tá muito bonito. Vai Armageddon. É nóis. A Esfixia. Pô mano. Ele tá muito bom mano. Podia ter usado a habilidade amaldiçoada. Mas a gente não pode ter tudo nessa vida. Tá ligado? É. Vamos ver. É. Quatro rodadas. Ah que droga. Usa habilidade errada. Hum... É. Eu ramelei né. Aí ó. Daquela rameelada. Rameelada de iniciante. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Acontece. Acontece nas melhores famílias. Isso acontecer loucura. É isso mano. Então vamos terminar aqui com o nosso amigão. Não. Você vai morrer né. Você vai morrer. Da Alivuda. É isso. Caraca Vudu é ignorante. Ignorante. Daqui a pouco teu irmãozinho tá no máximo também tá. Só pra deixar claro. Usa a habilidade certa. Ah que essa agonia tá bom. Três danos só. Essa acioneia vai me dar... Vai me dar nível. Eu tenho certeza. Certeza que essa acioneia vai me dar nível. Tô sentindo. Tô sentindo. É isso família. Eu vou ficando por aqui. E tamo que tamo avançando a corrida. Mais tarde eu já apareço na Braba. É nóis e eu fui. Tchau. 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 Tchau.